O Natal é disparado a melhor data para o comércio varejista. Para atender um número cada vez maior de consumidores, os lojistas precisam contratar empregados temporários. É o que aconteceu com Cris Lane, de 19 anos. Ela é uma das duas funcionárias contratadas para o cargo de vendedora desta loja. A oportunidade é também o primeiro emprego da estudante. Estou achando uma experiência nova, muito bom, né? Nunca tinha trabalhado a primeira vez. Está sendo bem legal, bem bacana. E, claro, no final disso tudo você espera ficar, né? Espero mesmo, com certeza. Nesta outra loja, que além de brinquedos, vende utensílios domésticos e de decoração, as contratações foram impulsionadas pela ampliação do estabelecimento. Quatro funcionários temporários foram contratados, mas esse número deve ser maior a partir de dezembro. O período que nós estamos vivendo já está tendo uma demanda, os clientes já estão correndo para comprar, então a gente está sentindo a necessidade de ter mais funcionários para estar atendendo. Novas contratações podem acontecer? Sim, nós ainda temos, ainda estamos no princípio de mês de novembro, ainda temos o decorrer do dezembro, temos o decorrer do novembro, temos o dezembro também, então vamos ter mais que admitir. O comerciante afirma que quem se destacar pode ser efetivado. Nós vamos acompanhar o trabalho de cada um e vamos ver a necessidade depois do fim do movimento, para ver se permanece, com certeza, pelo menos os 50% a gente aproveita. No acumulado dos meses de agosto e setembro, o número de contratações superou o de demissões em 68 novas vagas de emprego. Os dados do Ministério do Trabalho se referem à abertura de postos de trabalho nos setores de serviço e comércio. Para a Câmara de Dirigentes Logistas de Caratinga, o crescimento nas contratações de final de ano na cidade deve acompanhar o ritmo de todo o Estado, em média de 4%. O momento que nós estamos passando é um momento bom, o desemprego é menor em vários anos, o dividimento do brasileiro está sendo menor em vários anos, então todo esse processo, acho que também a Copa do Mundo está vindo em ano que vem, tudo isso está indicando um bom crescimento econômico, com isso maiores vendas e também precisa de novas contratações. Para ajudar os lojistas de Caratinga, a CDL lançou um balcão de currículos. Isso é novo agora, é um novo serviço, vamos prestar para o associado, vamos receber os currículos, vamos fazer análise desses currículos, entrevistas também, e já vamos encaminhar para aquele associado que deseja um currículo específico.